É trop noir do mundo. Essa é uma boa expressão, porque, em geral, os brasileiros não usam. É trop noir do mundo. No metrô, é tão noir do mundo. Não vou dizer que ele é bocudo, João. Quer dizer, tem muita gente. Quando alguma coisa tá preta, gente, quer dizer, tem tanta gente, tanta gente que parece aquelas formiguinhas. Tudo lotado, que só vê gente. É trop noir do mundo. Noir do mundo. É importante usar o de aqui, porque não é noir mundo. É noir do mundo. O mundo, nesse sentido, quer dizer pessoas. Étre jaune. Ah, tu és jaune. Jaune significa ser miedroso, covarde. Você é miedrosa também. Covarde. Étre lâche. Étre pobre. Tu és jaune. Ah, tu és jaune. Étre noir como de l'encre. Étre noir como de l'encre. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, ele é noir como de l'encre. O ciel é noir como de l'encre. Tá preto, como se fosse tinta de caneta. Tinta de caneta de caneta. Então tá muito escuro. Étre noir como de l'encre. Étre rouge como de tomate. Esse a gente tem em português. Étre rouge como de tomate. Vermelho igual de tomate. Nossa, porque é igual de tomate. Étre rouge como de tomate. Ah, ele é rouge como de tomate. Ele é timido. Ele é preso em barracia. Morto de vergonha. Mais algumas. Étre verde. Jaluzi. Étre verde. Jaluzi. Jaluzi é um sentimento muito ocuposo. Porque é ao mesmo tempo. Cilmes e inveja. Você pode usar para as duas coisas. Para ciúmes e para inveja. Então quando alguém fala. Je verde a jaluzi. Mon frère est verde jaluzi. Significa que tá com muitos filmes. Ou com muita inveja. Os franceses não vão discriminar um sentimento ruim. Inclusive, eu vou contar um detalhe. Eu comprei muitos anos na minha vida. Pra conseguir fazer a diferença entre ciúmes e inveja. E até os meus 20 anos, mais ou menos. Eu estava pensando. Ciúmes ou inveja? Eu usava ciúmes para inveja. Inveja para ciúmes. Ficou tudo errado. Então, étre verde. Já percebeu que a cor verde, em geral. Pois é, né? Étre verde e jaluzi. Étre bleu de froid. Étre bleu de froid. Isso aqui tem uma questão. Étre bleu de froid significa. Avoir très froid. E aí, é uma coisa que eu estava falando. Que étre... Como é que era? Étre bleu de froid. É uma questão fisiológica, né? Quando você está com muito frio, você fica com os lábios anulados, né? É roxo. Então, étre bleu de froid. Étre bleu de froid. Está morto de fio. Está azul. Está roxo de fio. Em português, a gente fala mais roxo. Étre gris de fatiga. Sabe o que a gente diz? Você está cansado. Cansado. Você está até cinza. Espero que você esteja longe. Aqui com o filtro eu não estou. Mas aqui, mais ou menos. Étre gris de fatiga. E aí, aqui também. Está na área e todo mundo. Eu ia falar para você que gris também é masculino. Gris. Então, se você for uma mulher, você vai falar gris de fatiga. Étre gris de fatiga. Tá? E aí, significa que você está muito cansado. Se você está muito cansado, você está até cinza. Fer gris mina. Aí, a gente estava falando aqui de fer gris mina. Primeiro, fer mina é fazer uma cara. Cara de alguma coisa. Fer gris mina é parecer triste, parecer decepcionado com alguma coisa. É de falar de triste. Tu fer gris mina. Tu fer gris mina. Gris mina, tá? Gris mina. Resprego. Gris mina. Parece que você está com uma cara meio cinzenta. O que é? Étre rouge d'onde. Étre rouge d'onde. Rouge d'onde. O Jonathan está falando que é só eco. Pode ser eco. A gente passa que não tem eco. Eu estou sozinha, então aumento eco. Étre rouge d'onde. Significa vermelho de vergonha. Aparecido com do tomate, né? Étre rouge d'onde. E agora as nossas últimas. Vamos nessa. Passer de nuit blanche. Ótima expressão. Passer de nuit blanche significa passar noite em branco. Passer de nuit blanche. Não vai dormir de tudo. Étre dans le rouge. Espero que ninguém aqui esteja nessa situação. Étre dans le rouge significa estar no vermelho. Essa a gente usa em português também. No sentido financeiro. Étre dans le rouge. Donner carte blanche. Donner carte blanche. Tidocarta branca. A gente usa em português também. Olha o que é legal. Às vezes tem algumas zonas que a gente usa em português e em francês. Outras não. Então você vai focar nessas. Mas é importante que você descubra quais são os zonas que a gente usa nas duas línguas para você saber que pode usar. Donner carte blanche. Tidocarta branca. Pode ir. Pode fazer o que você quiser. Voir rouge. Voir rouge. Voir rouge. É quando você perde o sangue frio. Nossa. Você viu aquela inflação? Voir rouge. Voir rouge. E o último. Étre dans le noir. E étre dans le noir também é uma expressão bem interessante. É quando você não sabe o que fazer em alguma situação. Dissue dans le noir. Se for desorientado, desorientada, não sabe mais o que fazer, como agir, como reagir. E aí a gente fala isso no noir. Étre dans le noir. Ok? E aí, para você ativar o seu francês, para fazer alguma coisa, então chega a hora de você colocar em ação. Assista de novo, anote e crie alguma circunstância em que você precise usar essa frase. Pode ser por escrito, pode ser oral, pode ser em uma situação de conversa de francês, mas é importante o que você vai fazer. E aí, para você ativar o seu francês, para fazer alguma coisa.